Precisamos deixar o que não faz de ir embora Que esteja longe antes que causa o dano Deixa ir o que não te merece Pra que ficar sem nada acrescenta Por não te amar tanto Quanto você o ama Portanto Portanto não sofra A vida boa com quem se respeita Quem sabe o seu valor não baixa a cabeça E não aceita menos do que oferece Portanto não sofra Pra que insistindo que não vale a pena Nem diga o amor de quem é vazio Apenas faz você sofrer ainda mais Cada um só dá aquilo que tem E o amor apenas brota de vento Que creio possui Portanto Portanto não sofra A vida boa com quem se respeita Quem sabe o seu valor não baixa a cabeça E não aceita E não aceita menos do que oferece Não sofra E não aceita menos do que oferece Pra que insistindo que não vale a pena Nem diga o seu valor não baixa a cabeça Nem diga o amor de quem é vazio Nem diga o seu valor não baixa a cabeça Nem diga o seu valor não baixa a cabeça Nem diga o seu valor não baixa a cabeça